Oi, quinhentos e um, hoje, 18 de setembro de 2020, trabalhando com o português, tá? Literatura, trabalhando com o paradidástico, nosso livro que vocês estão lendo desse trimestre. Tinha esquecido ou não? Trabalhando com o paradidástico. O que é que a tia vai pedir para vocês fazerem? Responder ao suplemento, tá? Aquele encargo que vem dentro do livro, aquelas perguntinhas, vamos responder para a gente trabalhar na correção na próxima aula, tá? Então, nossa aula de como o fez hoje está voltada para literatura, trabalhando com o paradidástico, responder. O que vocês vão fazer? Responder ao suplemento, ou seja, aquele encargo que vem com perguntas, Vocês vão responder àquele, aquela folhinha, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês e até amanhã, sexta-feira.